Música Queridos filhos e filhas devotos das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Nós continuamos agora com o terceiro dia da novena E eu pergunto Qual a sua intenção neste novenário? Insista nesta intenção Só mude de intenção quando puder dizer Obrigado Senhor pela graça recebida Você quer partilhar conosco? 0 operadora 41 3221 60 60 dígito 1 Nesta intenção Vamos juntos para o terceiro dia De nossa novena Música Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado na cruz Para que por vossa Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco a minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé O mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai A minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Queridos filhos e filhas Você sabe que Deus vai se manifestando Por isso Que tal você partilhar Conosco O seu testemunho Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 2 Eu quero aqui Nesta novena Soltar a sua graça Escute esta No terceiro dia Eu sou de Jesuítas Do interior Do Paraná Lá onde eu me casei Criei todos Meus filhos lá E a graça Que eu quero contar É muito importante Que A minha filha Se chama Alzira da Penha De Fonte Em fevereiro Ela recebeu Um laudo Que ela Teria um Começo de câncer Na garganta E aí Nesse dia Eu já Como eu assisto Todos os dias Eu pedi A Santa Chaga Entreguei ela Completamente A Santa Chaga São José Também Nossa Senhora Que eu tenho Muita devoção E graças a Deus Ela reagiu Todas as quimias Fez seis Quimioterapias Passou pelo médico Agora O médico Diz que ela Não tem mais nada Que ela pode Só acompanhar Tem que acompanhar Cinco anos Mas ela está Muito bem Nossa Graças a Deus Então Eu só tenho Agradecer A Santa Chaga Mas é muitas graças Que eu já tenho recebido Graça alcançada Graça testemunhada Obrigado Santa Chaga Jesus Ah meus irmãos A obra evangelizar Tem por objetivo Falar da pessoa De Jesus Cristo A todos Por isso Veja Sobre A obra evangelizar Um instrumento De evangelização Na palma da mão Baixo o aplicativo No seu celular É o aplicativo Da obra evangelizar Com você Onde você estiver A obra evangelizar Ela foi uma das pioneiras A lançar Quando eu não estou Aqui na rádio Não estou na TV Eu acompanho Meu filho Você pensa que não Você também pode Fazer doações Pedidos de oração E falar com a nossa equipe Baixo o aplicativo É gratuito Porque evangelizar É preciso E vamos agora A benção Da casa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que a divina Benção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os vossos pensamentos E que o seu poder Haja Em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Terminamos o terceiro dia Da novena Mas a novena Não terminou Por isso Amanhã eu espero você Essa novena Que nunca termina Porque as necessidades São muitas Espero você E aqueles Que você convidar Amanhã Na novena Perpétua Das Santas Chagas Amém 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 Legenda Adriana Zanotto